Gratidão é algo que a gente tem que ter na mente. Fazer um simpósio desse, nesses três eventos, os sabados que a primeira pessoa, não é fácil. E saber que hoje aqui você tem grandes profissionais, grandes empresas presentes conosco, isso aí é só satisfação e agradecimento. Então, quero dizer assim, Antivaldo, parabéns, confiança, se ligar, é Deus, é um grande palestrante aqui presente, grande profissional. E aí, gente, o Centro está aí na aberta, junto com o CREA, junto com a Mútua, de forma que possamos ainda avançar. Estamos avançando bem. Então, nós temos outros projetos no Estado, vamos votar a Campina e Paz, se Deus quiser, com outros projetos. E isso em função da parceria, da confiança do CREA, da Mútua e das entidades, e da sociedade em si. Então, é preciso que vocês também usem o retorno com as entidades. Denuncio, o Centro está aqui para abranger, o nosso setor jurídico está aqui, o Anemil citou os entidades da PAPEGA, e já foi bom mostrar que são exemplos de outros que virão. Agora, precisa a gente se unir, precisa os governantes também que têm ciência, e todo o trabalho feito de segurança, que não é fácil. Então, agradecer, Antivaldo, parceiraço, pela confiança, espero que o Centro tenha correspondido aí, mas é agradecimento e gratidão. Muito obrigado pela receptividade. Obrigado. 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 Obrigado.